Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pellaschid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, é o primeiro aqui do Senhor dos Anéis. Na verdade, é uma leitura conjunta, eu propus para vocês. Fez a votação, ganhou, dei alguns dias para a gente conseguir ler em conjunto também. E agora eu vou trazer como combinada a primeira parte aqui do livro. Se você gosta do Senhor dos Anéis, quer apoiar aqui o canal, o projeto, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, peço para que você se inscreva, que realmente tem bastante visualização de pessoas não escritas. Tem um botão de membros também. E se você ainda não tem essa edição ou qualquer dos livros que eu vou comentar aqui, sempre tem os links na descrição. E quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. E você pode adquirir para continuar os projetos ainda, que os vídeos ainda vão estar acontecendo. Muito bem, antes de eu ir para as páginas e a proposta que eu organizei aqui, eu estou pressupondo também que você já leu e já conhece a história, ouviu os filmes, que eu construí um pouco diferente. Em vez de construir, no geral, qual é a mensagem que seria mais fácil a percepção, ou se não for mais fácil, seria uma outra proposta de discussão, aqui eu fui focado em alguns itens que eu achei nas páginas. Então eu já vou mostrar agora no começo do vídeo, alguns livros que eu vou utilizar, que eu vou citar durante a discussão. Então eu tenho esse primeiro aqui, Ender's Game. Esse aqui, na verdade, eu estou mostrando o primeiro, que é para você conhecer a série, tanto que essa aqui é a capa do filme. Só que essa série, se eu não me engano, ela tem mais livros, acho que 12, 10, enfim, mas traduzido, que eu saiba, só tem mais 3, até o volume 4, eu tenho os 4, ok? Esse aqui é o volume 2. Eu acho essa série 5 estrelas, quero comentar mais à frente também. Só que aqui tem uma parte de natureza, de florestas, os personagens, eu não vou discutir muito o que está aqui, mas eu estou dizendo que a parte da simbologia de algumas coisas que eu interpretei e entendi no livro que eu vou resgatar aqui, no Senhor dos Anéis, eu lembrei deste aqui, que tem floresta. Outros dois livros que eu vou utilizar, ou que eu acho que conversa, que a gente poderia resgatar se fosse uma explicação mais longa, essa trilogia aqui, do Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis, são 3 livros, se eu não me engano tem alguma coisa, acho que é Torre Negra, que é o 4, ou seria o 4, mas eu não tenho ainda, já tem vídeo no canal sobre essa coleção, e também tem bastante ideia de florestas, essa importância de fronteira, eu gostei bastante. E alguns dos símbolos, ou alguns itens que eu percebi, estou propondo aqui a discussão para você participar até nos comentários, eu lembrei que o C.S. Lewis, ele é muito amigo do Tolkien, e o Cristianismo Puro e Simples, acho que complementaria alguns desses insights, ou, como eu já fiz a leitura desse há um tempo atrás, me deixou com um olhar sensibilizado, atento a alguns dos itens que eu acabei considerando e escolhendo para trazer para aqui, para vocês, do Senhor dos Anéis. Muito bem, então como a gente conversou, né, vamos até a página 128, e o próximo vídeo já vai ser o restante do livro todo, e aqui, se não vier nenhuma mudança ou imprevisto, o próximo vídeo é dia 8 do 9, então daqui duas terças-feiras, tá? Então é provável que seja dois vídeos por livro, vou montar a playlist também, e é provável que seja toda a terça-feira, a cada, acho que duas semanas, três semanas, eu vou avisando vocês também, nas redes sociais ou aqui no comentário, as próximas datas, mas aqui, a princípio, é 8 do 9, que seria, não nessa, na outra terça-feira, então vocês teriam mais ou menos aquela mesma quantidade de páginas do outro vídeo para ler por dia. Então falando um pouco do livro, da minha experiência, eu lembrava muito, eu tinha uma experiência, uma lembrança de leitura bem diferente que eu li há muito tempo atrás, lembro muito dos filmes, que os filmes eu assisti algumas vezes, acho que duas, três vezes cada filme, e o livro sempre complementa mais informações, e é interessante, mas qual descrição? A descrição é da floresta, do personagem, só que é uma descrição que complementa ou vai englobar a sensação, o sentimento que o personagem está. Então isso não é muito descritivo, não está colocando por colocar para deixar o livro grande. Por isso que mesmo dando um leve desconforto, você ainda fica fluido, então você tem muita energia, digamos assim, a floresta está feliz, está triste, os outros grupos, eu não vou colocar, eu vou utilizar a palavra grupos aqui no vídeo, então grupo dos hobbits, os homens, anões e os elfos, então cada grupo, ele também se comporta, ele está inserido diferente, ou ele tem uma relação diferente com a natureza. Então é dessa natureza, temos muito essa ideia da 116, está na página 116, que eu terminei, e aí eu tive esse insight dessa ideia, que sempre o Tolkien, ele está falando assim, olha, vamos cruzar essa fronteira, vamos entrar nesse território que é de outro grupo, então a gente tem que ter um respeito. Então eu lembrei muito dessa ideia de teoria, no sentido de país, de culturas diferentes, então tem que ter esse respeito. Essa parte da natureza, então eu já coloquei aqui também, Exatamente, então eu agrupei esse tópico da natureza junto com a 116, que é muito interessante, que ele passa por algumas regiões, ele fala, olha, no passado havia um povo, só que assim, pelo que eu vi é questão de tempo, então a minha hipótese, que a natureza, mesmo ela sendo, digamos, mais viva e mais poderosa, ela funciona próximo, como ao nosso mundo. Como assim? Aquele povo, ele foi embora daquele local, seis meses, um ano depois, toda a floresta voltou, certo? E conquistou, digamos assim, destruiu, cresceu o mato em todas as construções, que é mais ou menos a proposta que temos aqui. Por quê? E é próximo a uma outra ideia, que eu não lembro exatamente onde que eu vi, mas é justamente da natureza. O homem está sempre batalhando contra a natureza, no sentido que, eu acredito que seja no Abolição do Homem, também temos vídeo aqui no canal, do C.S. Lewis. Por quê? Se a natureza é o certo, é a realidade, a cidade não é a realidade. Nós que estamos, digamos, afastando a natureza, sempre fazendo manutenção na cidade, para a gente manter essa construção, porque a realidade mesmo seria a floresta. Eu acho que, em parte, acontece isso aqui também, e quando eu tive esse insight, após a leitura, eu fui repetindo algumas informações, e aí chegou na 116, eu construí essa primeira informação. Então, como eu comentei a minha proposta, citando as páginas, então, na 3, eu já achei bem interessante a ideia que o autor, ele falou muito da história, da tradição, porque aqui na 3, ele falou, olha, então, os hobbits, eles não tinham história ainda, e depois que eles vão começar a escrever, e organizar o país deles, então, tem toda essa construção, e eu lembrei que eu poderia complementar toda essa discussão da tradição, do nacionalismo, da construção da cultura, o papel da cultura, e os livros que eu trouxe do Mário Ferreira dos Santos, Invasão vertical dos Barbos, também está aqui, do T.S. Eliot, também, nós temos também o Otto Malacarpo, tudo isso complementa, então, quando eu bati o olho neste parágrafo, da página 3, veio toda essa construção, que ele está dando uma maior, um background muito grande, não é só contar com outros livros de RPG, que teve a história, os elementos que ele escolheu, são elementos que os pesquisadores, eles vão elencar, só que ele faz de uma maneira que fica muito fluida, não é só construir o background, para deixar o mundo mais rico, como acontece num jogo de videogame, ou numa revistinha e tal, ou num outro livro de RPG, então ele tem esse passo, ou esses dois passos além, então eu já comecei a perceber isso logo aqui, nesta página, e a próxima informação, em parte eu comecei a visualizar esse outro símbolo, e eu já comento do símbolo, que na construção desse roteiro, eu também tive esse outro insight, que uma imagem, ou um número, ou alguma informação, é um símbolo, e remete a outro símbolo, então eu fiquei atento, ou vou ficar atento agora mais à frente também, de não ficar, digamos, entrar nesse oceano, dessa discussão de símbolos, e não conseguir sair mais, porque uma coisa puxa para a outra, é mais uma informação que eu achei interessante, a gente caminhar muito nessa direção, mas não o que aconteceu aqui, mas eu estou complementando, que eu tive esse insight também, e o que acontece aqui na 4 e na 5, está falando dos hobbits, e esse grupo, então eles moram no condado, como rapidamente você começa a ler, e é interessante aqui, na página 5, que eu grifei, na verdade, eles estavam protegidos, mas deixaram de se lembrar disso, porque tinha apenas uma ponte, para chegar na parte principal, o caminho principal tinha uma ponte, então é fácil proteger, a ponte seria um símbolo, essa ideia de ligar, dois aspectos, eles estavam muito afastados, do que estava acontecendo na história, da Terra-média, estavam afastados também, da ascensão e da queda, do Sauron também, tanto que em vários outros momentos, a gente percebe, ah, hobbits, eu não lembro, ah, é uma lenda, já ouvi falar, então aqui eu tive dois insights, eu pensei, será que o hobbit, seria, eu já estou antecipando, algumas outras passagens, que me deram esse insight, será que os hobbits, são as crianças, porque eles têm sentimentos, humanos, eles estão em crescimento, como eu, eu achei que o hobbit, ia ser muito puro, mas como temos, até aqui, como temos, o hobbit aqui, a história do Bilbo, e depois, nós temos, os parentes do Bilbo, querendo a herança, e eles, brigam entre si, então eu falei, ok, eles são homens, eles são crianças, eles estão melhorando, e tem o grupo dos homens mesmo, que é o do passo largo, que eles também, tem toda essa parte, humana, normal, só que eu acho, que tenta passar, essa informação, tanto que, eles não estão, tão desvirtuados, vou usar essa palavra, aqui para facilitar, aqui a discussão, que os hobbits, eles têm essa vantagem, tanto que foi por isso, que eles conseguiram, cuidar do anel, e o Sauron, não conseguiu visualizar, onde é que eles estavam, se bem, que a gente vai ver aqui, mais para frente, que o Bilbo, ele conseguiu durante um tempo, maior do que outras pessoas, ou talvez, os homens, grupos homens, eles, têm essa percepção, de como o item, é poderoso, ou como isso, pode ser utilizado, para objetivos, que você pode pensar, inicialmente, que são bons, e depois, ele cai para o mal, justamente, no final, aqui da discussão, agora eu não lembro, se está na página, acho que não está na página ainda, é mais à frente, exatamente, que é justamente, mais lá na frente, quando vai ter a informação do Bilbo, junto com o Boromir ali, mas a gente resgata, quando chegar o outro vídeo, então, tem essa informação inicial, está tudo aqui, porque justamente, o Aragorn, o Aragorn, o Aragorn, é do outro livro, o Passo Largo, ele está lá, e ele protege, e o Gandalf, eles fazem ronda, no Condado, para proteger, então, aparecia alguns inimigos, algum orc, alguma outra coisa, e o pessoal do Condado, não sabia, ele estava lá, vivendo, num local, quase um paraíso, como eu comentei, e aqui na 76, o Frodo, está conversando, acredito, com o Gandalf, e ele fala assim, certamente me lembrava, muito o Bilbo, nos últimos anos, antes de ir embora, costumava sempre dizer, que só havia uma estrada, que se assemelhava, a um grande rio, suas nascentes, estavam em todas as portas, todos os caminhos, eram seus afluentes, então aqui, estrada, caminho, várias simbologias, a gente poderia escolher, qual chave, filosofia, política, religião, para analisar, e ele falou, é perigoso sair porta fora, Frodo, ele costumava dizer, você pisa, na estrada, e se não pode controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado, você percebe que exatamente esse é o caminho que atravessa a floresta das trevas, e que se você deixar, poderá levar você até a montanha solitária, e muito além, para lugares piores, eu acho que essa passagem marca mais uma possibilidade que a gente poderia discutir, justamente o Frodo, antes dele sair, porque uma coisa que no filme não mostra, e aqui mostra, quando a gente lê, que o Frodo, ele ficou um tempo ali, depois que o Bill foi embora, no condado, depois que ele saiu, e nesse tempo, ele ficou lá convivendo, pensando, ele achou, vou sair de férias, ou vou fazer, não uma missão, um objetivo de vida, uma coisa mais simples, e depois que ele percebeu, depois que ele percebeu, essa intensidade, da missão dele, do objetivo, e aí ele viu que realmente, ele tinha que refletir, ele tinha que crescer, e ele vai refletindo e pensando, até o final do livro, e eu trago essa discussão, a gente pode amarrar, com o próximo vídeo, e ele começa aqui, então o Bilbo, ele tinha uma juventude perpétua, justamente, a gente descobre isso depois, por causa do anel, e ele ganhou muito dinheiro, por causa da aventura que ele fez, no outro livro, que nós temos aqui, que é o Hobbit, certo? Claro, eu já sabia, tem os filmes, também, e complementa, como o Bilbo, ele dava dinheiro, para as outras pessoas, para os parentes, justamente, a gente descobre, quando o Frodo, está indo embora, tem essa briga, por causa da herança, por isso que eu digo, que eu pensei, que era um paraísmo, e quando eu vi, eu falei, não, talvez eles estejam no processo, que os homens, já passaram, lá nas batalhas, e todos os outros itens, o grupo dos homens, está acontecendo aqui, e depois nós temos o número, e aí, justamente isso, então, vintolescência, 20, e a maioria alcança com 33, então, justamente, esse número 33, que eu achei, que se destacava, um número muito específico, e depois, nós continuamos na 30, uma outra ideia de números, que a festa do Bilbo, justamente, quando ele vai usar o anel, e fazer todo aquele, enfim, todas as coisas que acontecem na festa, ele justamente, também escolhe um número específico, de pessoas, então, há um motivo, não pode ser aleatório, que o autor vai escolher, ou é pouco provável, que esses números, sejam aleatórios, o autor deve ter pensado, um motivo, e a gente, e ele fala, ah, eu acho que as pessoas, vão resgatar, tais teorias, para esses motivos aqui, ou pode ser que não, mas o importante é que, está aqui, eu acho que foi uma escolha, arbitrar, ele pensou no número, para mostrar, um equilíbrio, uma ideia de mudança, né, nessa, itens nessa direção, então, esse capítulo 1 aqui, eu selecionei, 24, 28, 29, então, tem várias passagens, que a gente começa, a conhecer mais, o grupo, nos hobbits, as falhas, as coisas boas, as coisas ruins, então, uma característica muito humana, ter vantagens, desvantagens, coisas muito boas, eu não sei, qual passagem, acho que eu selecionei, vou trazer para vocês, que justamente, o Gandalf percebe, que a gente pode, o ser humano, por isso que eu vi, essa analogia, a gente pode fazer, uma coisa, 110%, muito boa, não sei, talvez, melhorar muitas coisas, no mundo, só que a gente não consegue, faz coisas muito ruins, então, o hobbit, este grupo, consegue fazer, todos esses itens, também, como é o ser humano, que eu me lembro, eu estou relendo, só na metade do livro 2, me parece que essa característica, os outros grupos, tem outras, outras vantagens, desvantagens, mas, essa característica, que é muito humana, são os hobbits, que possuem, mas, ao final do capítulo 1, nessa minha edição, a da 34, 35 e 36, justamente, quando o Gandalf, começa a conversar, fala, ó Bilbo, você tem que deixar o anel aqui, é o que a gente combinou, certo, acabou de fazer a festa lá, tudo bem, então, esta cena, eu achei muito poderosa, tem ideias muito interessantes, do perfil humano, também, do Gandalf, do, essa ideia, porque, se eles são amigos, o Gandalf, ele não quer forçar, a pessoa, o Bilbo, a escolher, fala, não, você decidiu, eu só estou aqui, te apoiando, deixe o anel aqui, então, percebeu, essa jogada aqui, eu não quero o anel, eu não estou pegando, de você, eu poderia, eu tenho poder, para pegar o anel, e fazer, mas eu não quero, tanto que, quando ele falou, não quero o anel, depois ele falou, não quero o anel, se eu não errei, me pare, eu considerei que, até anotei aqui, o Gandalf, negou o anel, três vezes, então, para ele, fala, não, você cuida, e o Gandalf, não, isso aí, vai dar problema, eu não quero esse anel, não estou, então, ele não tem o perfil, ou ele sabe, que ele vai ser consumido, com mais, com uma velocidade, muito alta, que depois a gente descobre, que o Saruman, né, o da torre negra, não, torre negra, não, acho que é, Isengard, que é outra, torre negra, acho que é só onde o Saruman mora, enfim, que é um outro mago, que também vai ter uma outra, passagem que a gente pode resgatar, mas acho que, se eu não me engano, isso fica para o vídeo 2, ou, já estamos no, ou é o vídeo 2 do livro 1, ou é para o vídeo do livro 2, e aqui, ligando com essa parte que eu acabei de falar da conversa, eu resgatei, páginas 63 e 64, que justamente mostra mais ainda essa parte do humano, por isso que, reforçando essa minha característica, e a frase que eu comentei, que eu achei muito poderosa aqui, na 63 e 64, então vamos lá, então, o Bilbo falou, né, desculpe, o Frodo, ele falou, é claro que quero destruí-lo, ou bem, fazer com que ele seja destruído, não sou talhado para buscas perigosas, gostaria de ter nunca visto o anel, por que veio a mim, por que foi escolhido, então aqui, essa ideia de escolha do seu papel, se é o destino, superação da vontade, são as coisas que eu interpretei aqui, e depois nós vemos que o anel, ele se adapta, né, ao dedo, ele que escolhe, então será que o anel é uma coisa separada do Soron, ou é junto, tem algumas coisas que a gente pode expandir, enfim, provavelmente tem alguma passagem, ou na Bíblia, ou deuses gregos, normalmente são os elementos que a psicologia vai resgatar, ou a filosofia, falando, olha, viu, essa história já foi contada, e aqui está a característica, como eu não fiz esse aprofundamento, os vídeos são mais curtos, estou aqui elencando, mostrando, os vários caminhos, a gente pode construir novamente, mais à frente, daí ele continua aqui também, né, é claro que às vezes pensei em ir embora, mas imaginava isso como um tipo de férias, como eu já tinha comentado, isso agora significa exílio, fugir para um perigo, para cair em outro, levando o perigo para onde quer que eu vá, e suponho que devo ir só, se estou fazendo isso para salvar o condado, sinto-me muito pequeno, extirpado de minhas raízes, bem desesperado, o inimigo é tão forte e terrível, e essa ideia aqui de inimigo tão forte e terrível, conversa muito com a série, da trilogia cósmica do Cécile Lewis, muito interessante, e aqui a frase, o Gandalf, com uma inteligência emocional, digamos assim, ou filosófica, enfim, muitos itens, ele fala, meu querido Fruto, os hobbits são de fato criaturas surpreendentes, como já disse antes, pode-se aprender tudo o que há para saber sobre eles no mês, apesar disso, ainda podem depois de 100 anos, surpreendê-los numa emergência, mal esperava por uma resposta dessas, nem mesmo vinda de você, mas Bilbo não errou quando escolheu seu herdeiro, embora quase não imaginasse a importância desse fato. Muito bem que acabou a bateria da câmera, então como eu estava aqui na página 50 lendo para vocês, justamente complementa a discussão que a gente estava fazendo, mas só existe um poder nesse mundo, que sabe tudo sobre anéis e seus efeitos, e pelo que sei, não há nenhum poder no mundo que saiba tudo sobre hobbits, entre os sábios, eu sou o único que sabe sobre a tradição hobbit, um ramo de conhecimento obscuro, mas cheio de surpresas, podem ser moles como manteiga, porém às vezes duros, como velhas árvores, justamente aqui uma outra escolha que eu digo arbitrária, o autor pensou para comparar com árvores, com a ideia de floresta, que já foi comentada no começo do vídeo, acho provável que alguns possam resistir aos anéis, por mais tempo do que os sábios imaginam, acho que não há necessidade de se preocupar com o Bilbo, e aqui muito interessante essa parte de comparar o ser humano, dessas características com o grupo dos hobbits, pena, foi justamente pena que ele teve, pena e misericórdia, não atacar sem necessidade, e foi bem recompensado o Frodo, tenho certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo mal, e que no final escapou, porque começou a possuir o anel desse modo, com pena, justamente essa discussão do anel, quando vai corrompendo o Frodo, o Bilbo, toda essa discussão, essa aqui tudo bem, é muito clara, essa ideia tem no filme também, que o ator ele troca, fica uma maquiagem mais escura, tem aquela cena do Bilbo com o Frodo, então tranquilo essa cena, mas isso justamente complementa, essas discussões, ou ilustra, essas discussões que eu trouxe no vídeo. E agora o último citação da 91, todo atalho dá trabalho, justamente eles estão conversando sobre o caminho, isso eu reparei, e complementou agora no coletor do livro 2, muitos momentos, eles param, e aí tem o narrador, o narrador assim, no sentido que eles estão conversando, vamos para a direita ou para a esquerda, qual o caminho aqui da floresta, a gente vai fazer aqui, vamos para essa floresta, ou essa planície, vamos contornar a montanha, e aí tem como se fosse uma votação, ou justamente naqueles, aí me veio essa jogada, que eu estou trazendo até aqui, saindo de símbolo, ou de comparar com a condição humana, que você escolheu um caminho, aí eles falam, nossa, esse caminho tem vantagem e desvantagens, e esse também tem vantagens e desvantagens, e será que a gente vai se dividir o grupo, vai ficar junto, e acontecem coisas, que eles não tem controle, também mostrando como a vida é assim, e tem toda essa parte de, uma escolha, é uma renúncia, e etc, enfim, não vou me alongar aqui, eu quero encerrar o vídeo, enfim, basicamente isso, estou ilustrando mais uma situação, dessa parte da condição humana, não quero me alongar muito, porque o vídeo já deve estar longo, então chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo, dos comentários, eu fiz uma proposta diferente, do que alguns outros canais, trouxeram, enfim, de falar uma coisa, mas no geral, que a obra representa, eu citei, mais pontos internos da obra, bem do, a maneira que eu gosto, que eu fiz isso em outros vídeos também, os livros que eu trago aqui, então é isso, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tem o botão de membros, tem os links de compra, se você comprar esses livros, outras coisas, você ajuda o canal, se você ainda não tem essa edição, e quer participar, ainda dá tempo, você pode adquirir pelo link, eu acredito que deve chegar, e aí você vai conseguir ler, e acompanhar aqui os vídeos, então é isso, muito obrigado, sempre fio convite também, para você fazer os comentários, isso é muito bom, para eu poder, ter o feedback, de conversar, você gostou, não gostou do vídeo, quer mais alguma informação, tem algum complemento, que você possa contribuir aqui, tem algum outro item, que você pensou, enfim, é muito importante, o seu comentário, então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.